Fala aí rapaziada, tô aqui no começo do vídeo só pra dar um aviso rapidão pra vocês. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, se você não conhece o aplicativo ainda, baixa aí o primeiro link da descrição, você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato, tudo no seu celular e é de graça, pega o S-Android, então baixa aí o primeiro link da descrição. Bom, agora que eu já dei esse recado, outra coisa também, se esse vídeo aqui chegar a 3 mil likes, o mais rápido possível, eu tento trazer uma parte 2 com mais jogadores e fazendo mais piada, então, se vocês curtirem, deixa o like aí, chegando a 3 mil likes, eu tento trazer a parte 2, beleza? Lembrando que é um vídeo só de humor, tá? Eu tento só fazer piadinha ali, é uns trocadilhos bem bestas, mas eu espero que vocês gostem e que pelo menos tire alguma risada de vocês, tá bom? Então é isso, então, não esquece, seja membro aí do canal, se você puder me ajudar com alguma quantia, é muito importante e isso vai me ajudar demais, tá? Não esquece de se inscrever no canal também e deixar o like aí embaixo. Até o próximo vídeo e curte aí! Bom dia, bom dia turma, bom dia, muito bom dia a todo mundo, tá? Sejam bem-vindos à escola, ano novo começando, vocês subiram de série agora. Então, nessa primeira aula aqui, eu só quero conhecer um pouco mais sobre vocês, tá? Ano passado eu tinha caderno de capa dura, desse ano é capa mole. Dinheiro tá acabando, né? Ano novo começando aqui na escola, nova série, eu quero conhecer vocês, então nessa primeira aula aqui, eu só quero me apresentar e apresentar vocês pra mim, pra mim tentar memorizar cada um e aí, em diante, a gente continua as aulas, tá bom? Primeiramente, queria dar boas-vindas pra todo mundo aqui na escola, tá? Pra quem é novo, quem já estudava aqui ano passado, muito bem-vindo à escola. Bateu mosquito aqui. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação, vamos começar, porque eu sei que a galera já quer ser liberada rápido aí, quanto antes. Então vamos lá, bom. Primeiramente, meu nome é Thiago, sou professor de vocês, e eu quero saber agora cada um, pra mim tentar memorizar o rosto de cada um de vocês, tá bom? Bom, então vamos começar por você aí, jogador do Benfica, o Ferro. Olá, professor, tudo bem? Tudo bem? O que é isso na sua mão? Ah, não é nada não, não é nada não. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá. Eu espero que vocês não comecem com piada aqui, tá bom? Tá, então você é o Ferro, tá? Sim, eu sou o Ferro, muito bem-vindo aqui à escola, tá? Ao longo aí das aulas a gente vai conversando melhor, tá? Só pra memorizar um pouco você. Bom, tudo bem, eu espero que vocês não fiquem com piadinhas, hein? É, por favor. Ferro, vamos conhecer você aí, jogador do Porto, Jesus Corona. Sou eu, professor. Nossa, tá tudo bem? Tá tudo bem? Não, tá tudo bem, professor, é só uma gripezinha aqui. Nossa, acho que eu vou espirrar, hein? Meu Deus. Ah, tá, calma, você acalma, não espirra. Pera, tá tudo bem mesmo? Você não quer que eu chame ninguém? Precisa chamar ninguém, não. Mas eu sou Jesus Corona. Acabando a aula aqui, eu chamo seus pais pra eles verem como que você tá, tá? Não é normal até aí, não. Parece que você tá com gripe, alguma coisa. Mas depois eu chamo seus pais. Deixa eu pegar meu caderninho aqui. Tá, agora eu quero falar com você, jogador do Sporting, o Sebastian Coates. Sou eu, professor. É o seguinte, galera. Eu quero todo mundo seguindo a tática, tá? A gente vai fazer um 4-4-2 aqui. Tentar atacar pelas laterais com dois atacantes lá. Eu quero sempre os laterais subindo, tá bom? Eu não quero ver ninguém parando, marcando e atacando, todo mundo junto. Vocês não tão fazendo piadinha pra cima de mim, não, né? Primeiro o cara lá o ferro, agora o coach. Eu espero que vocês não estejam fazendo piadinha no primeiro dia de aula do ano. Se vocês ficarem fazendo piadinha comigo, vocês tão ferrados durante o ano, hein? Desculpa, professor. Desculpa. É extinto. É extinto meu. Fazendo piadinha, mas seja muito bem-vindo, tá, Sebastian? Tá, então agora você é jogador do Vitória aí. Olá, John? Olá. É o Olá, John? Olá. Olá, tudo bem. Mas eu quero saber se você é o Olá, John. Sim, eu sou o Olá. Ah, você... Ai, meu Deus do céu, cara. Tá, entendi. Desculpa, desculpa. Então, você é o Olá, John, tá? Tá, já memorizei seu rosto. Muito bem-vindo aqui à escola, tá? É... Muito bem-vindo à escola. É isso que eu queria falar. Ah, você é jogador do Famalicão. Rafael Defende. Como que é o seu nome mesmo? É Defende. Não, sim. Eu entendi que você é Defende, mas qual que é o seu nome correto, o sobrenome seu, pra eu colocar aqui na minha agenda e eu consertar seu nome aqui. Não, professor. Meu nome mesmo é Rafael Defende. Ah, seu nome é Rafael Defende mesmo? Nossa, que coincidência, hein? Pelo visto, sua mãe tinha uma visão ali do futuro, né? Colocou o Rafael Defende num goleiro? Não, mas tudo bem. Muito bem-vindo à escola. Você também tá... A gente vai conversando aí ao longo do ano letivo, tá bom? Então, muito bem-vindo. Ah, você aí, jogador de Boa Vista, Rafael Costa. Tudo bem com você? Sou eu, professor. Sou eu, professor. Por que você tá virado assim pra mim? Olha pra mim aqui. Ah, desculpa, professor. Tô virando já. É costume meu ficar assim de costas, né? É só um costume mesmo, desculpa. Ah, cheio de gracinha. Agora entendi, tá, Rafael Costa. Vocês tão cheio de gracinha, né? Ó, o seguinte, galera. Eu ia continuar a aula, agora eu vou encerrar a aula, que vocês tão cheio de gracinha. Depois da outra aula a gente conversa melhor, tá? Já fizeram piadinha aqui com o meu primeiro ano. Vocês vão ver depois. Quando eu tiver valendo nota, eu vou pegar vocês pra vocês verem. Mas é isso, então. Muito bem-vindo a todo mundo aqui. Ao longo aí do ano a gente vai se apresentando, a gente vai conversando, fazendo as coisas aí. Mas é isso, então. Muito obrigado a todos e até uma próxima aula, tá? Cheio de gracinha esses caras, mano. Não aguento mais esse negócio nessa escola aqui, não. Coisa chata.